E aí? Tá aí, mano. Tá aí, mano. E aí, como é que vai a vida, mano? Fiquei sabendo que você é pai agora. Três filhos, mano. Foi logo de 3G, viu? Tão sortudo que eu sou, mano. Que elo que você tá aí, Juninho? Ah, tem de tudo. Que elo que você quer jogar? Que elo que você tá jogando? Qual que é o seu elo maior aí? Eu vou jogar numa diamante aqui pra nós dar jogo, né? Diamante? Não, então... Ó, a minha main, a conta que eu tenho, tipo assim, os maioboné, tá de 4. Dá pra nós ruxar ela, tá ganhando 18 PDL. Tá de 4? E aí? Aham, 18 PDL. Dá pra ruxar, não dá? Dá, dá, dá. E 4 vai tudo suave. Mano, vou de chaco top, filho. Salve pro YouTube já, velho. Vocês querem que eu faça B ou AD, rapaziada? Olha atrás de você. Eu era o melhor pra você. Tá aí, mano. Nossa, que susto, mano. Já venho. Nossa, velho. Ô, você é doido, tio. Vou abaixar teu microfone, doidão. Tá aí, mano. E aí, vídeo ousada pro YouTube, Juninho? Manda pro YouTube, manda pro YouTube. Ih, o meu chaco tá no auge. Me fuder. Bufaro? Cê não tá entendendo o nível de gameplay que eu tô hoje. Você nem jogou hoje, doidão. Não, mas o nível de gameplay hoje tá embaçado. Na moral, Juninho, manda um só ver, manda um só ver, esse ninho. Não, não, não. Tu confia? Nem fuder. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Chega aí, chega aí, ó. Já tô observando. Tanto nós vai aqui, ó. Pô, os caras nem invadem mais, ô. É, é, é. Caralho. Morreu. Pega, 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 Juninho. Ah. Ah, Juninho. Meu Deus, meu. Eu ia predicatear, acho que ele ia flechar pra cá, mano. Meu amigo. Isso é o bagulho. Isso é o bagulho. Crime, crime. Ah, gastei Gnatt ainda, mano. Não, ele gastou o flash. O Gnatt volta doi palito. Era o flash dele. Meu Deus, velho. Gnattiou que o Gnatti, hein, mano. Predicateou. Sei lá. Olha lá, olha lá. Parece até o range agora, da onde ela bate. Você também consegue ver? Claro, porra. Caralho. Eu acho que o cara tem que chegar aí, né? Se o cara passar ali no círculo, toma logo aquela. Caralho, agora o pick ward vai só com os Illuminati dele agora, fi. Aí, Julinho. Olha o quarter jungle aqui. Mano, sem ter feito o blue dele, mano. E você acha que o cara não wardou, mano? Aqui já é platina já, parça. Daí, tá doido. Que cara que vai achar que um chaco top vai roubar o blue dele? Nunca no mundo. Ah, eu já wardo ali, ó. Ó, pega o aronga deles, fi. Acabou. Ué, o Jarvan pegou o aronga? Não existe aronga, doido. Agora nasce 3 e 15. Nem fudendo. Meu, olha o que eu fiz, cara. Que nem um pão ali. Nossa, perdi 3. Mano, não foi o orfe que eu fiz, velho. Por isso que eu tô falando. O bagulho demora agora. Eu não tô de tp, mano. O argot não tem flash, velho. Se você visse minha pulsa, você acompanha o meu caçadinho, né? Pô, mudou mesmo o aronguejo, velho? Aham, 3 e 15. Olha lá, vai nascer. E mudou a exp da jungle? Não, só o tempo, meu irmão. Caralho, fudeu o meta, mano. Ih, essa matchup aqui tá divertida, hein, mano? Mano, eu tô ganhando do cara em farm, velho. Como assim, velho? Esse argot tá em choque. Pô, é da hora, mano, jogar de jack top. Pô, vou virar mono, Juninho, já que você tá no diamante. Ele é de uma puta. Mas será que eu foco a boxe ou eu foco a faca? Ué, a P é boxe, mano. Não é, mano? E como é que eu vou dar dano no cara? Ué, o dano é a boxe, mano. Não é, mano? Claro que é, doidão. Pô, e se eu botar a boxe e upar ela? Será que ela dá o dano da antiga ou da nova? Pô, eu precisava de um gank aqui, mano. Eu não tenho TP, velho. O cara me fodeu, mano. Side on side. Pô, mas tu podia ter pego um FBzinho ali no top, mano. Ah, o argot aqui tá em choque, filho. Pelo menos é... O fado é que esse choque não tem Clear Wave, mano. É, então eu tô sem TP, mano. E agora? Agora você reza, sei lá o que você faz. Pô, mas... Ô, Juninho, na moral, velho. Que era que você tá aí? Mano, ó o farm do argotão, filho. Mano, isso aqui é tipo D3. O cara não sabe farmar, mano. E o pior de tudo sou eu que não solo ele, velho. Ah, eu tô de boa aqui na matchup. Mas eu acho que o roubado é depois, tá ligado? Com ult, pá, mano. Por quê? No gank assim, o cara... Ué, mano, que você coloca, explode o teu clone, você joga o clone pra um lado e vai pro outro. É, pô. Roubadaço, mano. Quando o cara entra no mato achando que é o clone, tem 72 boxes e na verdade não é o clone, é o cara, tá ligado? Tá ligado, mano. Baixou. Cadê ele, mano? Sai! Arrombado. Sabe gankar, velho? Fica zaralhando, velho. É, o cara telou, velho. Porque ele fodeu a wave, mongol. Cara, ele é muito ruim, velho. Ele fede cocô, mano. Não é, não é ruim, não, mano. É smurf. Mano, olha a wave como ficou. Eu não vou pedir mais gank do Jarvan, não, mano. O cara me ajuda mais na base do que na minha lane, velho. E agora meu poke vai machucar, Juninho. Olha o poke, olha o poke. Tão grátis mesmo. Põe o poke ward pra gostar de jogar disso, velho. Na moral, eu devia ter focado o outro. Pô, mas a boxe tá machucando, mano. Como assim? Você nunca jogou no xhkp? Ah, mas o cara tem que ser muito burro, mano, pra tomar o dano. Não é jungle que o cara vem atrás e taca a boxe, é óbvio. Mas flagra, por exemplo, ele vem aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ele tá socando o clone mesmo, sabendo que isso aqui tá marcado, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Burrão. Ai, velho, vai tomar no cu. O cara morreu como um pãozão, velho. Mandar aqui, ó. Esse é o bagulho. Principalmente do Urgot, o cara vai dar o em você. E quando ele entra, é três boxes esperando ele. Nossa, o cara morreu como um saco de merda, velho. Na moral, fio, vou virar o futuro... Vou ser o Beardward agora, fio. Nossa, mano, esse Urgot aqui. Mano, na moral, ele não tá normal, não. Ele bebeu, mano. Nossa, vai matar todo mundo. Se passivar, um fodeu, velho. Nossa, essa Alessandra aí também. Meu amigo. Ô, esse diamante aqui, velho. Você quer ver? É o bronze. Vai. Nossa, Juninho. Nossa, ele morreu muito rápido. Morreu muito rápido. Não, mas esse combo aí foi bom, mano. Mas e se meu time começa a trollar, velho? Que que eu faço com o Chacoapê, velho? Reza. Esse cara tá drag, eu acho. Ah, muito bom, velho. Vou deixar esse cara puto, mano. Acho que o cara já tá puto, velho. Não, na moral, esse aqui não é D3, mas nem fudendo, velho. Se for esse cara bebeu, mano. Ah, sai fora, velho. Eita, me matei, Juninho. Me emocionei agora. Eu vou ficar irritando o cara aqui na lane, velho. Tá vendo isso, velho? Ah, vai se fuder, velho. Eu ia matar, cara. Ah, agora você faz isso, né, velho? Vai matar o cara aí, velho. Nossa, o pior... Mano, o pior é que o Chacoapê só ia legal na lane phase, né? Depois é uma merda. Claro, nem presta. Pô, mas aí, top farm, hein, Juninho? Claro, pegou o amputado no top. Ó, o Pug. É, o cara cura mais do que eu tô de dano, velho. Eu mendei. Tô lá. Vamos dar um fácil aqui. Ó, argotão. E aí, Juninho? Eu tô aqui. Eu tô vendo que você tá aí. Eu tô aqui. Se quiser vir aqui... Ó. Ó. Caralho, Medina. Eita, levantou, levantou. Dalei, roubei. Eita, se virou ele sendo solada pela minha box. Enfatizada estourando aqui. Já foi o Toboco, Juninho, Tixia. Olha só o Tubarão, Jarvan levantou todo mundo. Tá fora de micão. Já vou jogando poke ali, ó. Dalei. Juninho. Caralho, me desculpa, gente. Eu tô muito em choque. Estou jogando com o meu ídolo. Ô, Pimp. Ah, pau no cu do Pimp. É isso. Repórter assim, por favor. O cara é muito tóxico. Ô, sabe o que eu lembrei, mano? Do papo da massagem. Ah, velho, eu morri, mano. Olha o que você fica falando, tio. Por que eu notei? Porque o Juninho fica falando merda, velho. Caralho. Olha lá, olha lá. Pick Ward, Bid Ward. Olha lá, olha lá, Julinho. Insane. Brasília. Você vai tomar só um teco. Olha lá, estoura. Explode, explode. Bum. Caralho. Fight. Para que eu mostrei, ó. Adame. Para o boys, mano. Ah, velho. Os caras tão de sacanagem. Eu fiz o bait. Vou roubar o head do Varus. Penoberto, velho. Você acha que um cara com nick de Penoberto merece pegar o head? Ah, velho, ele pegou. Alguém me explica o randuin do Juninho, please. Ele quer tancar, ter vida e dar slow. Tá aí, Nessu, Nessu. Caralho, deve tá. Tá bombando, hein, gente. Tá bombando, tá bombando. Estilo Agressi. Ah, não. Nossa, como assim se juntou duas... Nossa, se juntou duas músicas na mesa, mano. É, tá bombando, tá bombando. Vida logo aos Hollywood. Robin Hood, meu mano. É, Hollywood. É, Robin Hood que o cara fala. É, Robin Hood, cara. Você que falou Hollywood, doidão. Pra você ver, tô ganhando. Eu tô FK e tô ganhando. Toda a mão. Nossa, Hollywood. Por que que eu lancei Hollywood? Não fazia nem sentido, né? É o Robin Hood, tô indo aí. Do seu lado. O bagulho do Pink Ward é ficar provocando os caras e correr pra boxe, fio. Tá ligado. O cara vem todo bobo... Encasado. Como assim, encasado? O cara toma 32 boxes no pé, assim. Começa a rodofiar. O boneco dele nem entende nada. Juninho, tô spikado. Aquele orgote eu sou. Eu não sou lá e eu quito. Olha lá, olha lá, Juninho, ó. Cara, isso é a metralhadora, velho. Mano, esse bicho é uma metralhadora, velho. Tá aqui de guerra. Eu não sou lá e eu quito. Olha lá, olha lá, Juninho. Olha lá, olha lá. Se liga, se liga. Você passou numa pinta. E daí? Olha lá, bomba, 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 bomba. Bomba relógio, ó. Olha lá, olha lá. Explodiram. Eita, pegou. Eita, então, mó as boxe. Eita, o orgote perdido. Dale, faquinha no cu. Nossa! Meu Deus, velho. Relaxa, eu tô numa hora. Ele consegue saber quem é o verdadeiro. E ele carrega muito mais o Conquer, tá ligado? Porque você tem dois... Dois personal. E o quê? Dois personagens. Em inglês. Olha lá, porra. Olha lá, olha lá. Bum! Tô lá! Falou! Eita, highlightizada! Easy. Esse boneco aqui é da hora. Só precisa acertar a build. É, fogo! Fogo! Jorrei aqui, Juninho. Ele deu essa estratégia. Jorrei aqui, Juninho. A prova de tilt. Dale. Já entra na cube aí. Pede salve. E Dale.